Olá, iniciamos mais um programa Invista, aprendendo com quem faz. E hoje eu sempre costumo dizer da importância dos programas que nós fazemos aqui. O Invista há mais de 10 anos no ar, mais de 900 edições já do programa. Mas tem alguns programas que são realmente muito caros para nós, muito... dá uma sensação assim de estar resgatando a história, de estar resgatando muita coisa boa na nossa vida. E hoje é um desses programas. Eu tenho prazer, alegria de trazer aqui aos estúdios da TV Osasco um amigo da minha família, foi amigo do meu pai, e com 91 anos de idade, em plena atividade. Trata-se do pai de grandes amigos meus também, o Luiz Salge, o Carlinhos, o João e o Paulo, todos grandes amigos. E eu tenho a alegria de trazer o seu João. Na verdade, é seu João Salce, mas na hora de escrever no cartório, a turma colocou Salge. Seu João, seja muito bem-vindo aqui ao programa Invista, aos estúdios aqui da TV Osasco. Quem tem que agradecer isso sou eu, porque é uma verdadeira viagem que eu fiz para Osasco e vim morar nessa terra sagrada, encontrando grandes amigos, encontrando o Sr. Domingos, que faz parte dessa TV, o Capitão Rodolfo, Tenente Avelar, o dentista, que era Reinaldo de Oliveira, que eles faziam parte de um grupo que queria separar Osasco de São Paulo. E quando eu cheguei aqui, já havia tido, em 1953, uma eleição que não prosperou, não foi, não passou Osasco. E aí foi conseguindo amigos e nesse meio tempo, começaram a formar novo grupo para fazer outra eleição para passar o município. Seu João, sem querer interromper o senhor, mas essa eleição, a primeira onde prevaleceu o não, nós estamos falando, talvez o telespectador não esteja ainda sabendo o que é, mas nós estamos falando da emancipação da cidade de Osasco, que aconteceu no ano de 1962. E nos idos de 1953, como o Sr. João está dizendo, houve uma eleição que foi aqui no prédio do mercado municipal de Osasco, onde a primeira eleição, que dizem que foi fraudada, ela foi, prevaleceu o não ainda, negando a continuidade do processo de emancipação. É isso, né, Sr. João? É isso. E daí, depois começou, aí em 1958, já começaram a formar outro grupo e já fazendo reuniões, né. Quando em 60, 61, faziam-se reuniões diversas e passeatas de caminhão para a cidade, iam até a Assembleia pedindo, né. Quando foi no final de 61, aí de 62, já começou, começou 62, já começaram a marcar a eleição. Osasco já passou ao município. Então, graças a muitas pessoas, que a gente tem amizade com todo mundo, aqui no mercado, os caminhões, os japoneses tinham bancas de fruta, de coisas, tinham caminhões, e eles cediam os caminhões para ir na cidade fazer. E graças a isso, Osasco conseguiu ser município. Então, aí a gente tem essa história de ser emancipador de Osasco. Sr. João, nessa parte da emancipação da cidade, que muito nos interessa, nós, o telespectador, sabe que acompanha a nossa programação, estamos fazendo, Sr. João, a TV Osasco faz 16 anos de vida, agora no dia 12 de dezembro próximo, 16 anos de vida. E nós valorizamos muito a história da cidade, os verdadeiros heróis que fizeram a história da cidade, que fizeram um vilarejo de São Paulo, que antes de 62, era um bairro de São Paulo, modesto, pequeno, simples, se transformar em 56 anos, numa das principais cidades do país. Hoje, Sr. João, o senhor sabe disso com certeza, o nosso telespectador também deve saber, Osasco ocupa a segunda posição, só perde para São Paulo no PIB, produto interno bruto, quer dizer, é uma cidade que tem uma arrecadação fantástica, salvo engano, só perde para Guarulhos em termos de população. Mas é uma das principais cidades do país, inclusive ocupa a 12ª posição de cidades do país, à frente de muitas capitais. Então, assim, nós reverenciamos mesmo aqui os emancipadores na cidade de Osasco, inclusive o Sr. João faz parte, daqui a pouquinho vai falar mais detalhes para nós, mas você que acompanha a nossa programação, pode assistir também, aqui na TV Osasco, o programa Mosaico, que nós temos, que é um programa em conjunto com a Ordem dos Emancipadores de Osasco, a OEO, a Ordem dos Emancipadores, o programa Mosaico, que faz parte da nossa programação. Você pode também procurar aí no YouTube, nas redes sociais, coloca lá, TV Osasco, o programa Mosaico, que você tem lá uma série de programas dos emancipadores contando a história da nossa cidade. Mas, Sr. João, vamos falar, antes de chegar nessa história de Osasco, 50, 60 anos, é muito pouco para nós. Vamos falar lá das origens. O Sr. João, Sr. João Sausti, é lá, a família é italiana. É italiana. Vamos contar um pouquinho da história. Aí a família foi para Minas. O Sr. nasceu em Minas, né? Nasci em Minas. Quando os meus pais vieram, chegaram no Rio de Janeiro, em 1896. De lá, foram para uma fazenda em Viríssimo, para mexer com café. Meu pai, minha mãe, meu pai, vieram meninos. E casaram-se, depois casaram-se em 1902. Sim. E tiveram bastante filho. E eu nasci em 26, né? E aí a gente começou a viver, sabendo que meus pais eram italianos. E vivemos. Aí já perdi meus irmãos. E depois começou a vir, eu casei, vivei meus filhos. E começou a ficar difícil viver em Uberaba. Até que eu consegui emprego em São Paulo. E de São Paulo, fiquei três meses em São Paulo, aí requeremos uma, requeremos um box em Osasco, para a firma que eu trabalhava. E trabalhei um ano para essa firma, que eu vim em 1954. Aí, depois de um ano, essa firma voltou para Uberaba e me venderam aqui em Osasco. Aí, graças a Deus, que meus filhos tinham o parque infantil, meus filhos estudavam escola municipal, escola estadual, sem oneração, nada para mim. Sim. E eles viveram, cresceram aqui com muita amizade daqueles meninos que nasceram aqui e foram... Seu João, para nós, é bem interessante também, importante, a gente registra sempre o fato, a questão da trajetória das pessoas. E, nossa, o senhor, para nós, é uma aula de história e uma aula de empreendedorismo. Nós procuramos sempre descobrir qual foi o momento, assim, que... E o senhor já acabou de contar, que, assim, poxa, eu preciso mudar a situação, eu vou criar uma outra situação, eu vou... No caso, o senhor veio para Osasco. E aí, quando é que o senhor sente que iniciou a sua carreira de empreendedor, o senhor teve a consciência, poxa, agora eu vou viver de negócio. O senhor lembra disso? Isso aí, isso aí foi justamente nos anos de 55, que... Onde eu mudei para Osasco, em umas casas, na rua, na antiga rua da escola, que era do senhor Manuel Bonifácio Cardoso. E com pouco tempo depois, eu passei a olhar para ele as casas. E até que comprei. Mas quando eu aluguei a primeira vez, eu com um amigo, Virgulino Coraça, fomos em São Paulo e compramos uma máquina de marcenaria. Sim. E colocamos em um dos salões que tinha. Comecei a mudar de... Tinha o impor no mercado e a marcenaria. Fizemos alguns trabalhos, aí depois trouxemos um cunhado dele de Itapira, né? E vendei... Aí vendemos essa marcenaria. Mas como montaram uma indústria aqui, a Braseixos... Sim. Quando montou a Braseixos, eu, no cômodo que eu tinha, eu fiz... Pus um bar. Aí eu comecei com um bar, com um empório e... E aí? Até... Um dia eu... Eu cheguei na porta do mercado, o Eft, Espitalete, uma família muito bonita. Sim, sim, sim. Ele estava colocando uma placa para vender uns terrenos na esquina do mercado. Sim. Ali não deu outra, que eu encantei com aquilo e comprei, que graças a Deus a gente construiu um prédiozinho. e aí fui passando a vida, fui trabalhar no Seara de vendedor. Eu fazia a Zona Norte dez feiras num dia, eu entregava. E fui passando por isso uns anos. E a vida se tornou uma rotina de bar, de empório no mercado e encontrando diversos amigos que... Seu João, nós falamos aqui e essa lição de vida, essa aula que o senhor está dando para nós hoje aqui de empreendedorismo é muito importante. E várias características que eu vou ressaltar no programa, porque muitos jovens nos assistem, muitos jovens, para ter a referência. Poxa, como é que aquela pessoa teve o sucesso? Como é que a pessoa conseguiu tanta coisa? E aí a gente está ouvindo aqui o senhor dizer de uma forma muito simples, que é assim, é muito trabalho, é dedicação, é... O senhor tem esses valores de ter a família em primeiro lugar, não é, senhor João? Justamente, verdade. Então, fica aí muitas aulas para nós, é... Trabalho, dedicação, família, fé em Deus, não é, senhor João? É a primeira coisa. E o que o senhor... Primeira coisa. Quais são as coisas, as características que o senhor falaria assim, olha, você que está começando a vida agora, que quer aprender, quer fazer alguma coisa, quer ter sucesso, o que o senhor falaria para essas pessoas fazerem, senhor João? Olha, eu... o que eu tenho a dizer, o que eu tenho a explicar, primeiramente, é... fé em Deus, vontade de trabalho, não precisa mais nada, é só a pessoa aprender a viver, aprender a trabalhar com o dinheiro, isso é muito importante, porque muita gente não prospera na vida, porque todo o dinheiro que ganha, fala, não, amanhã eu vou ganhar mais e tal, e gasta tudo. E gasta tudo. Seu João, eu vou pedir uma licença para o senhor fazer um pequeno cortezinho, deixar o nosso telespectador também curioso, você está tendo aqui uma aula de empreendedorismo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos voltar já já com o senhor João Salge, contando a sua história de vida, essa história de empreendedorismo, invista, volta já, não saia daí, e participe conosco, WhatsApp 981-420-208, mande suas participações, suas perguntas, que nós responderemos, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com quem faz, falando com um grande amigo, um grande amigo da minha família, e um professor para todos nós, o senhor João Salge, que vem aqui, veio lá de Iberaba, de Iberaba, lá de Minas Gerais, o senhor João lá vem de Iberaba, aliás, veio para receber uma homenagem muitíssimo merecida, no aniversário de 64 anos do mercado municipal de Osasco, recebeu agora há pouco, um cartão de prata, fazendo reconhecimento e justiça a todo o trabalho do pioneiro ali, João Salce, que vem e iniciou os trabalhos no mercado municipal, bem como outros tantos que ainda continuam lá, mas, senhor João, é uma alegria tê-lo aqui conosco, eu repito, mas, nós informamos para as pessoas que nos assistem, que podem participar também pelo WhatsApp, pelo 981-420-208, você manda suas perguntas, e tem algumas perguntas já, aqui que nós recebemos, mas eu queria só encerrar o assunto do bloco anterior, que o nosso telespectador deve estar esperando, o senhor falou, estava dando umas dicas de sucesso para a pessoa, o senhor falou da fé em Deus, de muito trabalho, e vamos continuar então com esse assunto, o que o senhor diria, então, para complementar, para o jovem que está nos assistindo? Eu diria o seguinte, que vai muito do pensamento da pessoa, de querer, porque a gente, às vezes, está levando a vida sem pensar no futuro, então, a gente tem que pensar no futuro e tem que fazer algumas economias para poder juntar as coisinhas, porque poderá fazer falta no futuro, então, é trabalho, é dedicação àquilo que você faz, com amor, e economizar para o futuro. muito bem, e o senhor sempre teve, não está mais entre nós, aqui, nesse plano, Dona Hilda, Hilda, Dona Hilda, teve sempre muito presente, que Deus a tenha, muito presente, ela com certeza está nos assistindo e torcendo aqui, faz parte do desenvolvimento, essa boa parceria, não é, senhor João? Uma das causas da minha vida de criar os nossos filhos foi ela, porque nós vivemos 67 anos juntos. Olha que beleza. E nesses 67 anos juntos, ela ensinou a mim e a meus filhos. Sim. Deu uma bela lição de vida, não só a nós, como na própria família dela, ela era um braço direito, que todos respeitavam pelo seu trabalho, pela sua dedicação e amor à família. Olha, senhor João, e eu tive a sorte de conhecê-la e também de levar alguns puxões de orelha, porque a gente era moleque, todos juntos aqui na região, com o, repito, o Luiz, o João, o Paulo, o Carlinho, né? Aliás, nós tivemos essa infância juntos aqui na região, mas eu me alegro muito de tê-los como amigo, como referência. São pessoas de altíssimo gabarito, ocupam posições importantes na sociedade e tiveram, há alguns anos, logo no início das atividades da cidade, tiveram uma das, e na época era a maior, construtora, os irmãos se reuniram, engenheiros, corretor de imóvel, aí todos, acho que engenheiros, seu João, fizeram, juntaram, fizeram, tiveram a maior empresa de construção aqui da cidade, né, como é que foi essa experiência do senhor ver os filhos trabalhando juntos na época, seu João? Essa experiência foi o seguinte, eles fizeram o colegial e antes do, mesmo no colegial, quando estava estudando, porque estudavam à noite, e durante o dia, os três mais velhos fizeram o Senai, onde, aí terminaram o Senai, foram para o curso superior e o Osasco não tinha engenharia. Era o Carlinho, o Paulo, o Luiz, e o Luiz, que são os mais velhos, o João é o mais novo. Mais novo. Ah, tá. Aí, começou o Carlos, foi para Uberaba, entrou na engenharia, e como o Paulo também queria fazer engenharia, e todos fizeram, aí eu fui para Uberaba, porque lá se tinha a escola de engenharia que o Osasco não tinha. Era difícil de Osasco, porque teria que ir para São Caetano, ou São Bernardo, para estudar, e era difícil para nós morar em Osasco e estudar fora. Aí fomos para Uberaba, eu mudei para Uberaba e os quatro se formaram. Que legal. Formaram, formaram Uberaba, começaram a trabalhar, mas a vida nossa era Osasco. aí voltamos para Osasco, montaram um escritório, e nesse meio tempo começou o zoneamento de Osasco. E onde deu chance para o Carlos já começar a pegar muito projeto, né? E aí formaram-se todos, e graças a Deus que vieram todos para Osasco, trabalharam muito tempo, e eles próprios fizeram muita indústria em Uberaba, em Osasco, muita construção, e a vida foi essa. e aí... Senhor João, o senhor sabe que o slogan do nosso programa é invista aprendendo com quem faz. E nós não estamos aqui, o telespectador com certeza está entendendo tudo isso, não estamos fazendo só um programa para resgatar a história. Nós estamos contando uma saga de uma família, uma trajetória de uma família onde tem muito trabalho, muito empreendedorismo, não é? É o nosso programa de empreendedorismo, e aí o senhor está dizendo que teve alguns momentos da vida que o senhor fez algumas mudanças radicais. Por exemplo, mudar para Uberaba para dar oportunidade para os filhos estudarem, isso é uma mudança que às vezes a gente não quer sair da zona de conforto, né? E a gente fica quietinho e depois fica reclamando ai, a vida passou, eu não consegui fazer isso, mas é essa a mensagem, Tem que ir atrás e tem que batalhar, né, senhor João? Tem que batalhar. Tem até uma passagezinha que eu vim para cá, trouxe minhas cunhadas, trouxe minhas cunhadas, vieram e casaram-se todos aqui os que tinham que casar. E meu sogro veio. No dia que eu fui para Uberaba para completar os estudos dos filhos, o meu sogro parou na porta, mudança no caminhão, João, você me trouxe para cá, agora você está indo embora, né? Sim. Aquele eu vi que ele chorava, sentia vontade de chorar. Sim, sim. Eu fui com o padre, porque os velhos é com o padre, né? Sim. Com o padre. Eu tenho que educar meus filhos. Sim. Né? Portanto, eu preciso ir, porque eles precisam, já começaram a entrar na escola. Aí o Paulo, já no outro ano seguinte, foi em Brasília, passou lá, foi fazer em Brasília. Que legal. E o Luiz foi, e o Uberaba, e o João, aí todos, todos os quatro fizeram engenharia. Aí o Carlos veio embora, sim. para montar o escritório aqui, aí começaram a vir todos. Que bom. E hoje, Osasco, a gente sente que tem muitas obras deles. Porque quando nós viemos para cá a primeira vez, o Uberaba tinha 70 mil moradores, né? Sim, sim. E hoje, e Osasco também tinha 70 mil. Hoje, Osasco tem um milhão. É, praticamente um milhão de habitantes, é verdade. O Uberaba tem 300 mil. Então, quer dizer que... Um crescimento bárbaro, né? Onde eu escolhi, onde me mandaram para cá, cresceu. Para a sorte nossa, essa família de tanto trabalho, de tanta honra, veio para Osasco para ajudar a construir essa cidade, e com certeza ajudou nessa pujança que Osasco tem. Senhor João, tem perguntas aqui que o nosso telespectador está mandando pelo WhatsApp. Você também pode participar conosco no 981-420-208. Faça como o Antônio Campos. Nós vamos responder rapidinho, Senhor João, porque o tempo está indo muito rápido e eu preciso aprender mais com o senhor. Mas vamos responder aqui. O Antônio Campos, ele está perguntando, final do telefone, 1497, ele está perguntando, nesses 64 anos de mercado municipal, o senhor tem alguma história curiosa, alguma coisa que aconteceu, que o senhor lembra, assim, que vale a pena lembrar? Olha, francamente, foram muitas histórias, muitas histórias. Mas, é curioso, porque, assim, de memória, assim, alguma história. Mas, o mercado, Senhor João, ele era o principal centro de abastecimento da cidade. Ele foi, praticamente, o primeiro próprio, o primeiro prédio municipal. Porque não tinha supermercados, não tinha nada na época, né? E aqui, todos os políticos importantes, já passaram vários presidentes da República pelo mercado, os políticos importantes sempre vinham para o mercado para fazer aquela visita, né? Para fazer, para pegar mais um pouco de experiência, né? Sim. Vinham, sim. Senhor João, a Maria do Socorro, ela pergunta aqui, na verdade, é mais um elogio do que uma pergunta. Ela fala, qual a sua dica para manter a mente tão ativa do jeito que o senhor está? Francamente, isso aí eu já perguntei a Deus, porque que tantos foram mais cedo que eu, muitos amigos, né? E eu estou vivendo, e graças a Deus, que eu, memória boa, eu acho que eu tenho. porque... Com certeza, absoluta. Porque... Tem mais uma, tem mais uma pergunta aqui, senhor João. A Inês Oliveira, do final do telefone 4975, ela, ela, ela fala aqui, o que seria do empreendedorismo sem a coragem desses emancipadores que continuam atuantes e trazendo a sua experiência? Então, aproveitando, nós já estamos chegando no finalzinho do programa, aproveitando essa, essa, essa mensagem aqui da Inês Oliveira, eu, eu queria dizer para o senhor, né? Da, da, da satisfação de tê-lo aqui em nosso programa hoje, é, honrando aí, mais do que nunca, a sua família, é, um exemplo para, para todos, para os seus filhos, para, para quem o conhece, eu quero fazer um agradecimento muito especial em nome da minha família, em nome do meu pai, que foi um, um amigo do senhor, já falecido agora em dezembro, já vai fazer 35 anos que ele partiu, é, mas fica aquela, aquele sentimento de alegria, de gratidão, então, em nome da minha família, eu quero dar o meu, muito desejar para o senhor, vida longa, com toda essa saúde, essa tranquilidade que o senhor tem, e, e assim, e deixar, aí os últimos, os últimos instantes, para o senhor fazer, a despedida do nosso público, porque o programa está encerrando, infelizmente. É, o que eu tenho, a dizer, é, pedir, agradecer, todas as, aquelas famílias, que tiveram, aqueles amigos, que foram amigos, agradecer a eles, pela bondade dos amigos, que eu tive em Osasco, e que eu ainda tenho, que graças a Deus, é de coração, esse registro, que eu estou fazendo a vocês. muito bom. Então, nosso, muito obrigado, seu João, eu agradeço, em primeiro lugar, sempre a Deus, que nos permite, estar aqui, entrando na sua casa, entrando no seu lar, no seu trabalho, levando, procurando levar, sempre uma boa mensagem, e aí, com a imagem, dessa, dessa figura, importante, desse amigo, dessa, desse professor, seu João Sauge, eu encerro, o programa em vista, de hoje, com a produção, foi muito, muito atenta, e colocou, o hino dos emancipadores, então, com o hino dos emancipadores, da cidade, nós encerramos, com um grande abraço, até mais, o em vista, vai ficando por aqui. A arte, proclama, um jeito de ser, Brasil, e nós, nada, soltura, e raça, se embalarão, no mesmo, querer, e do sonho, se fez a cidade, que hoje, se o Senhor,